Atenção, motorfoques, para o top de três pais. Meu pai. Seu pai. Nosso pai. Foca na campanha Silas Libera Foca. Foca na Dilma! Foca no pai. É isso, tô cantando pra mim, porque adivinha só, eu sou pai. E quem merece um dole é eu mesmo, entendeu? Exatamente. Então beleza, depois de ficar apanhando mais que a Bete a Feia da Ronda House, a presidenta Maria da Penha Rousseff vem tentando juntar os escombros do seu governo e colar tudo aí com durepox. Após perder o apoio do PSB, do PMDB e do Fogaça, a presidenta marcou uma reunião urgente em pleno domingão. A reunião foi um brainstorm animado para bolar um jeito de aumentar a popularidade da presidenta Dilma, que está logo atrás da popularidade da reprise de Dona Xepa. Algumas alternativas sugeridas foram colocar Lula no Ministério das Relações Exteriores. Adotaram Gatinho e ser criticado por Zeca Camargo. A imagem de Dilma pode ser vista de diferentes pontos de vista, como Lula vê a Dilma, como a Dilma vê a Dilma, como a Aécio vê a Dilma, como José Dirceu vê a Dilma, como o Ciclope vê a Dilma, como nosso querido Brasil vê a Dilma e como Nestor Cerveró vê a Dilma. Uma série de pichações em hebraico com cerca de 2 mil anos antes de Cristo foi descoberta em um muro em Jerusalém. As pichações diziam time medíocre, fora diretoria e acabou o amor. Uma exposição científica no Japão intitulada Misteriosa Aventura pelo Corpo Humano está atraindo milhares de visitantes, dispostos a conhecer uma maquete de um ano gigante. Se você quer ter a mesma experiência aqui em São Paulo, a gente recomenda o Parque da Mônica. Após 16 anos no ar, o comediante John Stewart se despediu do seu programa Daily Show. Agora, o jornal fictício de humor mais engraçado da TV será o Jornal do SBT. Galera, a campanha aí que está imobilizando o Brasil inteiro, parou todo mundo, que é Silas, libera a Foca. Tu põe a hashtag, consegue uma resposta desse pastor, entendeu? Por que ele está bloqueando os vídeos da Foca? Qual foi? A gente só quer fazer o bem, entendeu? O humor do bem. Lembra que tinha aquela campanha ridícula do humor do bem? Então, é que a gente está voltando com isso. Então, você consegue uma resposta do Silas? A gente tem uma das melhores aqui que a gente vai ler. Vamos ler. Olha lá, o que a galera está mandando. Esse sou eu, esperando o pastor Malafaia responder o porquê da censura do vídeo. É do Caio Santo, né? E aí ele botou uma caveira aqui esperando. Olha lá. O Bruno falou, pode zoar a gaysada, mas não pode te zoar, pastor Malafaia. Boa pergunta. E aí? É isso mesmo, pastor? É isso? Olha lá. A Karina FGA falou, eu não vi o vídeo. Sou pastor Silas. Não é justo, quero ver o vídeo. Isso não é nada, na verdade. É um comentário, né? Mas tudo bem. Olha, quantos vídeos além do canal você tirou? Blá, blá, blá. Milhares. Olha, milhares, milhares. Você pode ver que o dia inteiro vai lá. E a gente só quer isso. Uma resposta do pastor. Por quê, pastor? Por quê? Isso é contra o humor? Contra o humor? Contra o gay? Contra o peru? Contra tudo, né, tu? Contra tudo? O que está havendo mesmo? Então, vamos lá. Quer ganhar prêmio? Consegue essa resposta para a gente. Então, é isso. E tente. Olha a da portrona. Nesse Jesus Paz, eu dedico todo o meu amor para a rei Randor, meu pai. E quero viver e agradecer a você, papai, por ter me colocado dentro do ventre da minha mãe, pelo lugar certo e mão pela boca. Se não, eu não estaria aqui. Tchau, 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 tchau.